Olá, boa noite. Cidadania chega ao vivo até você e hoje, segunda-feira, 7 de abril. Pois o direito à vida é o primeiro mais elementar dos direitos. O Estado, ele tem o dever de proteger a vida dos cidadãos, os médicos de respeitar, de zelar pela vida dos seus pacientes. E qual o papel do Estado e qual o papel da medicina quando a vida está em risco? O que a sociedade espera e o que pode ser feito? Nós estamos começando mais uma edição do Cidadania com os nossos convidados. Recebemos hoje o médico-chefe da maternidade da Santa Casa, professor da Fundação Faculdade de Ciências e Saúde de Porto Alegre, doutor Antônio Celso Ayub. Conosco também o advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rafaely Turkinix. E você que está nos assistindo, depois eu quero corrigir um pouquinho a pronúncia, mas você aí, você que está nos assistindo, participe, participe do programa através da nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv. Vai lá, curte a nossa página, dê a sua sugestão sobre os assuntos que eu gostaria de ver tratado aqui no programa. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Acho que começar com o doutor Rafaely, sobre essa questão do direito à vida, desse direito fundamental à vida, doutor Rafaely. Como é que está na Constituição? Como é que a legislação nos garante? É, o direito à vida, o bem mais precioso que nós temos, vem garantido na Constituição Federal de 1988. E isso vem sendo tratado pelo Estado como um meio efetivo de resguardo. Ou seja, nem sempre tem sido respeitado. Todavia, o que nós temos que fazer, através dos mecanismos que nós temos, que o poder judiciário tem, é de conseguir a aplicação e essa defesa, a vida que nós temos. É que nós estamos falando mais aqui na questão, enfocando a questão dos casos médicos, né? E a medicina, doutor Ayubi? Sempre se fala, né, que o médico tem aquela missão de salvar vidas e tudo, mas, do ponto de vista da medicina, o que que significa esse direito à vida? Significa, bom, fazer o que é tradicional na medicina. Isso desde lá da ilha de Cos, com o Hipócrates, o pai da medicina. O juramento inventou aquele juramento. É, digamos, o autor intelectual do juramento. E estabeleceu três princípios que foram absorvidos nos últimos séculos pela bioética. Um, o médico deve fazer o que é bom, comprovadamente bom e que será benéfico para o paciente. Não deve fazer o que é prejudicial e que será nocivo ao paciente. Esses dois são conhecidos como princípio da beneficência e o da não-maleficência. O princípio da justiça. Quer dizer, todos merecem ter o melhor tratamento possível, sem qualquer distinção ou discriminação. E agora, há poucas décadas, com o advento da bioética, foi incorporado um quarto princípio que aí traz a baila a essa discussão, que é o princípio da autonomia. Porque, vale dizer, o paciente tem o direito de participar da decisão das coisas que serão feitas pelo médico, tanto para fazer o diagnóstico da doença, como principalmente do tratamento. Porque, às vezes, o tratamento que o médico acha não é aceitável pelo paciente. E esse limite entre o que o médico deve fazer ou não fazer e o direito do paciente participar, passa por um princípio, uma providência absolutamente fundamental, que é o dever que o médico tem de informar o paciente sobre a sua condição de saúde ou de doença. Informar como é a doença, qual é o prognóstico, aquilo que deverá ocorrer. E mais, das alternativas de tratamento, se se houver mais do que uma, duas ou três, dizer cada uma delas como é feito e quais os riscos que ela apresenta. Para uma decisão em conjunto. Para que, para o paciente decidir, ele tem que estar completamente informado, porque ele não tem o conhecimento que o médico tem. O médico tem que transmitir a ele e permitir, absolutamente, de forma isenta, que ele decida de acordo com os seus valores, com as suas crenças e assim por diante. E se esses valores e crenças, para a redução do tempo de vida dele, o médico tem que cumprir? Como isso acontece? Isso é o que nós estávamos discutindo antes de começar, sobre a chamada ortotanásia. Ou seja, se a doença é incurável e o estado do paciente, no momento, é terminal, o médico tem o direito, é permitido, desde que o paciente concorde, de não usar procedimentos que visariam a cura. Porque a cura não vai acontecer, mas pode aumentar o sofrimento do paciente. Então, deixar de fazer algumas coisas que se fariam, se houvesse perspectiva de cura, é possível fazer. E pode, isso sim, em nenhum momento pode se eximir de pôr à disposição do paciente métodos que vão tornar mais confortável o resto de vida que ainda ele tem. Menos dores, com mais conforto, enfim, com mais disposição. E agora existe um problema que entra na área jurídica, que é das disposições antecipadas de vontade, ou chamado testamento vital. Quer dizer, o que eu quero, como é que eu quero ou gostaria que fosse atendido se eu estiver nessas condições? Eu posso documentar isso, fazer um documento, registrar em cartório, nomear uma pessoa encarregada de que essas disposições sobre mim mesmo sejam cumpridas pela equipe de saúde. Isso é um assunto muito novo e que ainda vai esperar algum tempo para evoluir. Mas já houve pessoas que recorreram a isso? Já, sim, sim, sim. E isso até tramitou e passou a ser, tem lei em Portugal. É muito pouco provável que, em curto prazo, no Brasil, essas coisas estejam na situação em que já está em Portugal. Ou em outros países, mas, enfim, é assunto muito novo. Pois é, doutor Rafael, porque assim, quando se entra nessas questões da dignidade, do direito à vida e também da autonomia que se tem, não sei como é que no direito se lida com essas questões. Nós caminhamos em cima de uma linha tênue, né? Quando a gente fala na autonomia do paciente em decidir aquilo que quer, e na verdade, aquilo que o Estado também pode tutelar. Quando está se tratando de um bem maior que é o bem à vida, nós temos que tomar um pouco de cuidado aqui. Para não oferir os direitos e deveres daquele que pode escolher, ou tem o direito de escolher, o que quer que se faça, né? E para não infringir também as normas legais, que é onde o Estado tutela. Mas a gente não quer dizer com isso que o Estado vá tutelar a vida de todo cidadão. Nós estamos querendo dizer que o Poder Judiciário, em alguns casos, ou em casos extremos, onde deve preservar pela vida, como no caso da saúde de um paciente, ou de um feto, enfim, deve sim o Poder Judiciário intervir, ou através de uma provocação de um... A utilização de um medicamento, como ocorre muito, né? Que se fala até da judicialização da saúde. Exatamente. Muito que muitos pacientes ingressam na Justiça para fazer valer um tipo de tratamento. Não só o medicamento, uma cirurgia, uma internação. Nós temos alguns outros casos também, no qual o Poder Judiciário vem intervir, uma tutela dentro de uma própria família. Quer dizer, não se toma cuidado, ou determinado ente não está preparado para lidar com determinada situação, ocorre sim, de o Estado, de o Poder Judiciário, através de uma provocação, intervir para que se cuide e tome, então, com bem maior que a vida. Se tome todos os cuidados com bem maior que a vida. Certo. E isso em qualquer idade. Quando se trata, por exemplo, como um caso que ocorreu na semana passada, caso de uma gestante, de mãe e filho. Como é que é medicina e como é que é legislação? O que a legislação fala? Quem preserva o direito à vida ali? Quem tem esse direito? Esse é o caso, é um daqueles em que, lá para as fronteiras, nós vamos estar num limite. No one land, uma terra de ninguém. Até que ponto, no caso específico, a gestante, a parturiente, essa ainda era quase parturiente, tem o direito de forçar uma situação que medicamente é absolutamente contraindicada. No caso em questão, se tratava de uma gestante que tinha, no mínimo, quatro contraindicações a um parto pela via transpelvina. Vamos deixar bem claro, em condições habituais, um parto é sempre muito melhor, tanto para a mãe quanto para a criança. Eu vou me permitir dar uma pequena explicação. Quando o neném está no ventre da mãe, ele é um ser aquático e não respira, quando ele nasce, ele se torna um ser aéreo, precisa respirar. A passagem, a transição de um estado aquático para aéreo, ele é precedido do parto, do trajeto da criança pelo canal do parto, onde tem pressões e descompressões sobre a cabeça, mudanças do pH sanguíneo, tudo propiciando que, ao nascer, ele funcione imediatamente como ser aéreo. Quando se faz uma cesariana, não tem isso. De repente, se abre e se tira a criança que não passou por todas essas, esses estímulos que facilitariam esta mudança. A transição é brusca demais e, muitas vezes, o neném paga um preço, nas primeiras horas de vida, de problemas respiratórios, de adaptação inadequada ainda à nova condição. Vamos deixar bem claro que o parto é melhor para o neném. Agora, há circunstâncias em que o parto é muito mais arriscado do que uma cesariana. E estas são as indicações médicas para se fazer a cesariana. E aí, o que vale juridicamente é, claro, o médico, que é a autoridade. Sim, é o seguinte, se o parto implica, como no caso, implicaria em risco de morrer a criança, e também a mãe, por causa da ruptura uterina, que pode ocorrer com duas cesarianas prévias, e o trabalho de parto, e se rompe o útero, e ela está fora do hospital, a chance de sobrevida da criança é mínima, porque ele morre em poucos minutos. E se a mãe não for atendida em tempo hábil, porque terá que ser transportada para o hospital, também ela corre sério risco de morte. O médico, sabendo disso, não pode ficar indiferente, não pode se omitir, não pode ser negligente. Que foi o caso, as médicas decidiram, diante da negativa, pediram que assinasse um termo de responsabilidade, e eles se retiraram. Mas ainda ficaram achando que tinham feito pouco. Avisaram o diretor técnico, que acionou o Ministério Público, que acionou o juiz e foi determinado. E, felizmente, correu tudo bem para a mãe e para o neném. Mas aí há também, isso que eu acho que fica melhor para o nosso colega da área jurídica defender, e já existe uma decisão a esse respeito, de um ministro do STJ, sobre o direito que o Estado tem na proteção do ente não nascido. Ele tem o direito que a mãe não pode desrespeitar. Por isso que o juiz deferiu o pedido. É, o que chamamos de nascitura. Então, a discussão, voltamos àquela linha tênue, né? O que é a vontade da mãe, ou da família, do pai, enfim, por um parto natural, e respeitado aquelas condições técnicas, né, que os médicos estabeleceram e informaram. Mas, e o direito desse nascituro. Porque o que muita gente não sabe é que o feto tem seus direitos e deveres. Portanto, ele está protegido, ele tem uma tutela do Estado. E o que fez o Estado? Antecipou essa tutela, através de uma provocação médica, uma secretaria da saúde, daquela localidade, o Ministério Público recebeu, provocou o Poder Judiciário, que imediatamente, e agiu extremamente... Embaseado nesse... É, baseado em toda essa situação, de forma extremamente rápida, conseguiu salvar, então, uma embebeu, que nos deixa muito futece. Já continuamos com o assunto, agora a gente é hora de acompanhar a nossa programação, a programação da TVE, fazemos o intervalo cultural e já voltamos. E aí